E aí, Robertinho? Robertinho tá em tudo agora. É de segunda a segunda, feriado. É de segunda a segunda, feriado. Doze metrão aí, ó. Turma sem tempo. Plena sexta-feira. Dez cara no campo. Deu um probleminha no maçarico aí, no botijão. Aí os caras foram buscar outro pra poder encher o balão. É ó, trufão de doze metros aí, ó. Cinquenta dúzia aí, ó, de doze tiros e dez caixas de batom. Já pegou no meio, não precisa pegar mais fogo não, mano. Se eu puxar de final vai pegar. Vamos lá até chegar lá, gente. Mano, já tá bom, mano. Leva aí os guias, já tá aí os guias. Marquinho, na hora que ele sair de lá pra vir pra cá... Vem, Maré. Batendo uma brisinha aí, mas... Dá tudo certo aí pra turma aí. Boa sorte a galera aí. Basta aí, Nascida aí. Mais uma aqui. Cadê o fonte? Tá de papelão. Vou ficar com a palmeceira aqui, ó. Já fica aqui com a vila. Já fica com a vila? Já fica com a vila? Já fica a vestimenta. Não dá, gente. Tô com o esquerdo, só. Calma aí, Maré. Aqui tem que gravar ele pra ele não entrar lá. Tô com o meio, Maré. Calma, não. Tá suave aqui. Vamos com calma, mano. Pronto, cara. Não precisa desesperar, mano. Não precisa desesperar. Tá saindo aí, ó. Aí, já era. Tá com a cusqueira aí, ó, Pedro? Tá com a cusqueira aí. Vai comigo, vai comigo. Vai, calma, calma. Vai, calma, calma. É que tá com a cusqueira aí. Viu? Vai, pode soltar. Vai, sai da fita crepe. Vai, vai, vai. Segura um pouco, segura um pouco. Não, Pedro, aqui, ó. Aqui em cima, Pedro. Tira ele, ó. Fizendo merda aqui já, mano. Tá errado aqui, ó. Só um minutinho, só um minutinho. Não é estilente, não é estilente. Não, aqui o nó, aqui o nó. Aqui o nó. Corta uma corda, não dá. Não, mano, deixa ele com força. Ele vai catar, já catou tudo. Pera o quê, pô? O pavio tá aqui, né? Segura, segura. Não, não, não. Não deixa esticar, não. Não estica, não. Segura vocês. Pô, Pedro, só não tem problema, não. Não, mas tá por cima do coisa, pô, Marcos. O que que é isso aqui, mano? Ah, mas aí, ó. Segura. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui também, ó. Bota o pavio, gente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui o pavio, tá aqui, tá aqui, ó. Babarra direito, hein, gente. É um paviozão da porra, tá suave. Tá, mas tá com muito fogo o balão, pô. Pedro, já vai pra acender. Pera aí, segura, segura. Deixa esticar. Ixi, não vai dar. Isso. Ô, Mariano, leva o balão pro seu pouquinho. Olha o balão, ó. Olha vocês aí, ó. Vai, vai. Devagar, devagar. Calma, calma, calma. Corta aquele, corta ele. Corta fora. Dá o silêncio, corta lá. Pode soltar o... Devagar, devagar. Cadê o paviozão? O outro paviozão tá aqui, ó. Um paviozão tá aqui, ó. Põe de cada lado. Poxa, ele não cortou a guia ainda, viu? Calma. Já cortou, já tá cortado. Tá cortado, eu cortei. Ele tá com a porta da puta. Vai ver o pia, pio. Pega aqui. Corta aí, já. Corta não, vai bater o pia aí, certo? Liberou, liberou! Não. Tô. 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 E aí E aí